Você já entrou na mansão, então? Porque você já... Eu preciso terminar de ler um livro. E ela volta pro quarto. Olivier, eu nem lembro direito como tudo isso aconteceu. Eu só lembro da gente estar brigando com a cobra e com o cachorro. Nem sei como a gente veio parar aqui. Não, você mandou bem. Você levou uma picada lá atrás. Você defendeu todo mundo. É, isso eu... Ele não pode ver. Postura, mestre. Falei nada, amor. Mas você foi bem, você foi bem. Eu fico feliz de você estar bem agora também. Eu quero colocar a mão assim. Obrigado. Meu pai ficou bravo comigo, eu não consigo lembrar de nada daqui.